Só pra doer em você, a volta acompanhado no baile lotado Eu vou postar só pra doer em você, eu vou Eu vou postar só pra doer em você, a volta acompanhado no baile lotado Eu vou postar só pra doer em você, a volta acompanhado no baile lotado Eu vou postar só pra doer em você, a volta acompanhado no baile lotado Eu vou postar só pra doer em você, a volta acompanhado no baile lotado Eu vou postar só pra doer em você, eu vou